Galera se inscrevam no canal do Adoriero BR, link no comentário fixado. Aranhas do Minacraft esperando chegar a noite para atacar o jogador. Evite aglomerações, centros das cidades. Coisas que dão a sensação de pôde para as pessoas, dinheiro, status, armadura de Neterite completa. A melhor festa de aniversário que você verá hoje. Vinícius 13 não existe, ateu. E se tivesse uma Farlan Sassino Neter? Psicólogo, você não pode ouvir imagens, é o... Se algum dia te sentires inútil, lembre da terceira porta do Minacraft. Procure-se. Líder de quadrilha roubando aldeões. Esteve, rouba batatas, Minacraft Villagers. 1. Quem deixou o portal do Neter aberto? Eu fazendo minha casa no mini, Creeper. Qual dos dois você esteve ou tem medo até hoje? Entraria aí nessa caverna. Sol, árvore, zumbi. Mano, tu deixou no survival, né? Não, por quê? Se o Ei Mini te adquear. Ninguém, eu entrando no portal do Neter. Esse é o Villager Everson Zoyo, para negociar itens art-core com ele. Comente, um garaí, art-core, as ideia. Quem joga Minacraft nem é Gunner. É o... Existem dois tipos de pessoas. Aí filhão, ouve essa do tempo do pai. Espera, isso é ilegal. Nenhuma terra chegará aos pés dessa guerra. Ué. As imagens de Minacraft, mais amaldiçoadas que existem. Quando seu amigo encontra diamantes e você não, nós precisamos do comunismo. Cara que faz enxada de diamante. O cara que encara o enderma. Qualquer jogador aleatório. Movi-trap no celular. Movi-trap no PC. E um golem vendo o player botando os villagers dentro de num bot e levando eles embora. Aí do nada começa um apocalipse zumbi. Pessoas normais se preparando. Minacrafts. Mais difícil de encontrar, sou eu. Amadores, o que você disse moleque? Amadores. Eu com nove anos apertando o F3 no Minacraft. Ei, alguém precisa de mim. Eu preciso de você. Mojang adiciona abelhas, jogadores do MIMI. Eu e os praças tentando sumonar o aerobrine. Posso até ser feio, mas pelo menos não uso criativo pra pegar itens. Professor de geografia, hoje vamos falar sobre minérios, jogadores de MIMI. Meu ódio é mais de oito mil. Eu matei um homem e você. Matei meu cachorro no Minacraft. Principiante, quem é esse tal de aerobrine? Veteranos no mini, aerobrine, não escuto esse nome há anos. Uma pra assistindo aula online, uma hora jogando o Minacraft. Ah, eu chego na vila com meu presságio, seu FDP. Achando diamantes pela primeira vez. Achando diamantes pela 23 milhões, 840 mil, 283 vezes. Pra mim, toda pessoa que tem Minacraft pago é assim. Os maiores arquitetos do mundo. Quando você tem que lutar contra os mobs que te mataram para você pegar suas coisas, a merda. Aqui vamos nós de novo. Eu pulho para um Enderman por 3 segundos, Enderman. Os quartos cavaleiros da decepção. Eu desejo ser o melhor jogo da história. Está feito, mas nada mudou. Exatamente. Vinícius 13, engenheiro da NASA. A Bíblia para Minacrafts. Não roubarás os plantios dos aldeões. Pastor Steve. Esqueleto que acertou outro esqueleto, é o Que fica de dia no Minacraft, aranhas, sorriam e acendem. Rapazes, apenas sorriam e acendem. Quando me perguntam, se Miny é pesado, eu respondo com essa imagem. Eu, bato no meu amigo na zoeira, os outros 34 cachorros dele. Você acabou de mexer com forças, que desconhece. Essa imagem é proibida em todos os universos. O cereal perfeito não exis. O que Mojang acha que a gente quer? O que realmente queremos? As ovelhas do Minacraft vendo, você tirando a tesoura da mão para pegar a espada de diamante. Já não estou gostando dessa atualização. Acho diamantes, meu amigo que ainda não achou. Então você já teve um canal de Minicraft no Youtube? Sim, ele deu certo. Jogadores em 2012, casa dentro da montanha e matar o dragão. Jogadores em 2020, farna automática de florzinha. Eu voltando pra casa depois de minerar na camada 11 por 3 horas e não achar diamantes. Adolescente que começou a jogar Minicraft por modinha, eu com 4 anos de Minicraft. Venha, se junta a nós Pigman. Digite F para nosso antigo zumbi e Pigman queira sair na nova atualização.